e aí rapaziada do youtube que é o renato dono do canal que renato carvalho hd quem quiser me adicionar no facebook aí vou deixar meu link na descrição e hoje vim falar do fullscreen network pra você ganhar dinheiro vou clicar aqui na página inicial da fullscreen se inscreve no meu canal e pessoal para receber novos vídeos como esse no canal tem vários vídeos muito obrigado primeiro que já tem aplicativos na página inicial aplicativos para seu canal referência bônus pra você se alguém roubar seu vida pra você monetizar o vídeo muitos outros aplicativos aqui dá pra você baixar vídeos 4 em 4k no canal vinheta para o seu vídeo muito mais aqui vamos no ganhos aqui meus últimos ganhos tô com 27 aqui acumulado todo dia 30 eles pagam eles pagam quando atingir o mínimo é 50 dólares que eu ganho só que eu tô ganhando meu canal tá fazendo muito pouco contou postando muitos vídeos mas aqui ó já ganhei em novembro 138 34 106 tudo em dólares ó janeiro 27 quem pagaram dezembro ó juntando tudo quando quiser me pagaram mil dólares mais de mil dólares só que é tudo pagamento de 2014 até 2016 2016 2017 aqui depois tem referências que é pra você indicar seus amigos para o site aqui é o link que vou deixar na descrição aí pra vocês e aqui o upload o upload dá pra você postar no facebook da limão e youtube tudo ao mesmo tempo um vídeo tá meio lento aqui na internet que eu postei nos três ao mesmo tempo vários vídeos aqui depois tem estatísticas aqui é só você puxar um vídeo de uma pasta e já joga aqui dentro posta nos três youtube facebook da limão e aqui estatísticas da pra você ver nos vídeos 72 mil dá pra você ver do facebook também é facebook quase não tem nada meu quer ver e vou gostar e 312 visualizações likes 4 o aplicativo já mostrei grupos o grupo é o seguinte você faz parte de um grupo vai ser clicaneira são membros desse grupo aqui Não tenho nada De rank ainda Porque eu não Clicando aqui, já vou estar se inscrevendo E clicando em gostei em um canal Aí eu vou ganhando pontos E do mesmo jeito que eu vou se inscrevendo no canal De outras pessoas, as pessoas se inscrevem no meu também Desse mesmo jeito Vou atualizar aqui agora Pra ver se já estou com pontos É um painel muito bom Muito fácil de entender em português Olha, meu rank já é de 84 Aí com isso eu ganho mais likes nos meus vídeos Vou postar um vídeo e já ganho like Se eu tiver pontuação aqui E tem muitos outros grupos Dá pra você fazer pontuação em outros grupos Seu canal cresce rápido aqui Usando a Full Screen Então é isso pessoal O canal da Full Screen é esse Aqui também mostra criadores O fórum Aqui é outro dos meus canais que eu já tive Na Full Screen Hoje eu só estou na Full Screen com esse canal aqui Que é meu canal Renato Carvalho HD Vou clicar aqui até abrir Abrir aqui as configurações Aqui são outros canais que eu tenho Parceiro verificado Parcero verificado Com service Autorizado em casa de... 11 meses atrás Eu tô na Fusca Com esse canal Então é isso pessoal Se inscreve aí no meu canal Dá like aí nesse vídeo Mostre esse vídeo para seus amigos Que querem entrar Numa network E não sabe qual Essa aqui é a melhor network na minha opinião O pagamento deles são por Paypal E é muito boa essa network pessoal Tem até uma rede social Onde você é seguido A pessoa segue você E muito mais Basta você aplicar no seu canal Inspirar Vai chegar aí a notificação No seu painel Vai estar aqui Mais ou menos assim Pedindo, falando que você foi Convidado para participar Você já participa E pronto Você já vai ser parceiro O mínimo é 100 inscritos Para entrar nessa network Tá pessoal Se você ainda não tiver Poste mais vídeos aí Com mais frequência Ative os 100 inscritos E aplique O link tá na descrição aí do vídeo Muito obrigado por assistir o vídeo E se inscreva aí no canal Obrigado